Boa tarde, amigos da suinocultura paulista e brasileira. Acabamos de realizar mais uma bolsa de comercialização de suínos do estado de São Paulo, Meso Volters. Após algumas semanas sem comercialização, a bolsa hoje volta a operar com comercialização. Negócios fechados em R$ 88,00 a rouba, que representa R$ 4,69 o quilo vivo do suíno. Milho hoje no estado de São Paulo cotado a R$ 50,58 a saca de 60 quilos. Isso representa que uma rouba suína consegue comprar, no dia de hoje, 1,74 sacas de milho de 60 quilos. Em termos de dólar, com câmbio de hoje de 5,34, uma rouba suína equivale a 16,47 dólares. Em nome da PCS, muito obrigado e boa tarde.